Boa noite mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre o tema lições e sonhos na atividade física e no exercício, que é o tema desse simpósio. Como vocês sabem, nós trabalhamos no Celar Físicos desde 1974 e nesses anos todos nós fomos fazendo um sonho. Na verdade, falar sobre a história do Celar Físicos é falar sobre a história de um sonho, um sonho que começou lá atrás e que, lá em 1908, vocês têm uma ideia lá de São Caetano, que um século atrás era chamado o Sítio do Tijucuçu. E os trabalhadores ali se reuniam numa jardineira e estavam em frente à igreja Matriz, que hoje é no bairro da Fundação. Lá na Rua Luisa Pamplona, onde o Celar Físicos existe até hoje, havia uma escola em outra esquina e no terreno em frente havia ali, como vocês estão vendo ali no slide, um estábulo, e é exatamente onde foi construído, onde hoje estamos, hoje, os Celar Físicos. Nas terras do Tijucuçu, 80 anos atrás, assim era exatamente onde estavam os Celar Físicos. E, no entanto, o sítio do Tijucuçu se transformou rapidamente em São Caetano, e que hoje é uma cidade considerada uma cidade de primeiro mundo. É uma cidade de primeiro mundo porque, em termos esportivos, é 13 vezes campeã dos Jogos Abertos do Interior, tem o maior nível de inclusão digital, é o primeiro IDH do Brasil, berço da Gita São Paulo e do Celar Físicos. Mas onde começa o Celar Físicos nessa história? Provavelmente, a gestação começou na fundação do Tijucuçu Clube, um clube de jovens, como o Dante falou, onde minha mãe Tininha e meu pai ali sempre eram bem avançadinhos para a época e apoiavam todas as loucuras dos jovens e que carregavam ali, por muitos anos, a energia da juventude compartilhada por muitos e muitos dos sussuã caitanenses. Como vocês estão vendo, a festa da Olimpíada era algo incrível. Eu acho que a Olimpíada foi a primeira o agita da minha vida. Ao ver esse ginásio de esportes, que nunca mais ficou tão lotado como naquela época, dá para se ter uma ideia da energia positiva que nós aprendemos a elicitar nas comunidades. O Tijucuçu precisava transformar essa festa em um programa. Não bastava ter uma Olimpíada, era importante ter um programa. E assim surgiu o Plano Esporte, com o Laércio, com o Carlos Ventura, que estão aqui, com o Emédio, com o Bom Jardim, com a Norma Pinto de Oliveira, com a Atilano dos Santos, o Cláudio Mussumessi e o senhor João Bonaparte. O Plano Esporte tem as Escolinhas. E daí surgiram uma série de Escolinhas e crianças que precisavam ser avaliadas cientificamente. Mas como que podíamos fazer isso? Bom, ao mesmo tempo eu estudava na Santa Casa de São Paulo. E lá na Santa Casa eu tive professores maravilhosos, como o doutor Maffei, que foi nosso patrono, nosso paraninfo, e o doutor José da Silva Guedes, que então era o nosso patrono. Lá na Santa Casa existia uma biblioteca, onde está exatamente essa bola vermelha, onde eu passava as horas do meu almoço, porque eu morava em São Caetano, não tinha tempo de ir e voltar para casa. Então eu almoçava e passava ali, da uma às duas horas da tarde, lendo e procurando fazer uma loucura. Na época era pedir um artigo científico, a gente queria pedir no Índex Médicos, e depois de baixar do Índex Médicos, preencher uma série de folhas e esperar três meses para receber esse artigo. Uma coisa que hoje vocês fazem na ponta dos dedos e vocês têm acesso a qualquer artigo. Mas, naquele tempo, eu pude também ter uma chance de participar de um grande evento científico no Rio de Janeiro, onde estava o doutor Thomas Kierrington, ao lado de dois colegas bem conhecidos na educação física brasileira, o Zé Guilmar e o Waldir Barbante. Lá vocês veem que, além do doutor Kierrington, tinha o doutor Bruno Bauk, enfim, especialistas de alto nível na época, e eu fui convidado pelo doutor Kierrington para ir à Illinois. E, antes disso, encontrei pela primeira vez o doutor Astran, que inspirou, dali para frente, muito das nossas ações. Parti para Illinois e, na Universidade de Illinois, tive um grande orientador, doutor Benjamin Messer, que foi uma pessoa que colocou para mim coisas interessantíssimas, como, por exemplo, você gosta de exercício? Você está vendo aquela vaca lá? Você acha que ela é forte, tem bastante saúde, tem bastante proteína? Nunca fez exercício. Essa foi a coisa que ele falou para mim. Mas o senhor João Bonaparte, como presidente da CME, quando nós voltávamos dos Estados Unidos, nos ofereceu, então, um laboratório, que era, na verdade, uma sala com uma bicicleta. E nós tivemos ali o início de um laboratório, que chamava-se Lafisques. Então, Lafisques foi começado pela Ana Maria e por mim. Na época, vocês vejam que eu tinha um pouco mais de cabelo. Mas não tem nada, não. Tempo para estar esperando vocês. Nós temos um estágio, criamos a Ana Maria, um estágio de formação básica de pesquisador. E esse estágio recebeu, na primeira turma, pessoas como o Tanaka, a Sandra Caldeira e, especialmente, o Carlos Ventura, que nós temos o privilégio de ter hoje à noite aqui conosco. Dessa turma, fomos tentando montar uma árvore e essa árvore foi aumentando. E hoje nós temos dezenas e dezenas de turmas que passaram pelo Selafisques, inclusive, a desse 2014. Essa aqui é a foto de 25 anos e nós temos a foto de 30 anos. E, assim por diante, nós fomos formando também com pessoas que fizeram parte de um estágio especial, como a Mabeá, que está aqui, a Dora e o Dantinho, que também foi, inclusive, foi vice-presidente do Selafisques. E o homem que recebe as cartas do Selafisques ainda hoje, ele é carteiro do Selafisques entre as funções que ele exerce, porque a casa dele, oficialmente, ainda é, para alguns assuntos, a sede oficial do Selafisques. O Paulo Sérgio Gomes, o D'Artagnac, que também está conosco, passou por um tempo lá conosco, o Claudio Gil Araújo. São todos colegas especiais. Eu diria que a primeira década, o Selafisque é considerado a fase heroica, a fase de grande heroísmo, foi formada por um grupo de diferentes colegas que estão aí alinhados, desde o Carlos Ventura, no primeiro nome, até o Wagner Bergamo, na última, de 1984. Esses dez anos iniciais, eu considero, realmente, foram anos heróicos, em que a gente lutava com tudo, gente. Era uma coisa maluca. A gente ia para congresso em dois quartos de mim, oito pessoas em cada quarto. E eram, assim, umas coisas bem de doido para poder fazer esse time ir para frente. E lá, uma vez, se encontraram o Fafá e o Carlos, que vocês estão vendo que também o tempo não passou só para mim. E eles se encontraram, se casaram, enfim, e hoje eles fazem bolo, está certo? Eles mandam um bolo para a gente, o que é muito bom. Oxalá todos que casaram no Selafisque, mandassem um bolo para nós, seria muito bom. Tem que fazer muito exercício. Nós tivemos... O estágio levava dois anos naquela época para ser estagiário do Selafisque. Vocês acham que me aguentar por um ano é difícil? Imaginem aquela turma que tem que aguentar por dois. E todos recebiam o diploma das mãos do presidente da CME, no caso, o senhor João Bonaparte. Foi uma turma heróica, como vocês estão vendo aí nas fotos. Enfim, foi um time muito interessante que fez o Selafisque sair do nada e começar a crescer. Aí veio a segunda década, como chamamos a fase de amadurecimento do nosso centro, que foi composta por um outro grande time de colegas que fizeram o Selafisque avançar do estágio inicial, amadurecer, passar por uma puberdade sempre difícil e avançar para a adultez. Foram turmas maravilhosas, como vocês estão vendo aí, que deram realmente força ao Selafisque nessa fase de amadurecimento. E, como vocês estão vendo aí, está sempre escrito construindo uma catedral, e daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história. Esses times aí foram muito importantes para a nossa casa. Até que nós chegámos na terceira década. A terceira década que eu acho que é a fase de alcançar a liderança que foi mencionada pelo Bill Cole. É uma década interessantíssima, onde nós tivemos muitos colegas importantes que ajudaram bastante em a gente passar de ser um grupo bom para ser um grupo que tivesse criatividade e luz própria. Vocês estão vendo aí diferentes grupos que passaram nesse período. são muitos de vocês, já começam a ver algumas cocaras que são mais familiares para hoje em dia, que estão aí entre vocês. Depois nós passamos... Deixa eu só voltar aqui um para mostrar a todo mundo. Muito bem. Depois nós passamos para uma fase de manutenção, porque, uma vez alcançada a liderança, é importante manter. E isso não é fácil. Nós temos que matar um leão a cada dia, num país como o nosso. E isso é uma tarefa que realmente hercúlea, porque é manter o que nós conseguimos. E esse é um outro time de estagiários que ajudou e ajuda a gente a tentar manter as vitórias anteriores. Então, há diferentes grupos que passaram conosco e que ajudaram nessa fase de manutenção da construção da nossa catedral. Esse aqui é o time desse ano. Eu tenho que voltar ao slide, evidentemente, porque, senão, eles vão me matar depois da apresentação. Eu vou se eleger uma história só, para não falar de todos, porque cada um mereceria ser citado a sua história. Cada um tem sua transcendência na nossa história. Mas eu vou lembrar a história do Jesus Soares, que foi um estagiário que não passou, porque, para entrar no Celafísio, tinha um exame, e o Jesus Soares não passou no exame. E o Emédio Bonchardim veio para mim e falou, você enlouqueceu, você não aceitou o Jesus, o Jesus é um ex-jogador de futebol, acabou de sair de ser futebolista, abandonou a carreira de futebolista para ser pesquisador, vendeu um carro para ficar dois anos com você, e você não aceita ele no estágio. E aí nós falamos, bom, então faz o seguinte, ele fica como ouvinte, se alguém desistir, ele vai assumir. Chegou na primeira reunião, nós tínhamos reunião lá discutindo a célula, ele não acertou nenhuma pergunta, nada. Chegou no final da reunião, ele veio para mim e falou assim, doutor Vitor, eu quero falar com o senhor, olha, o senhor não me pergunte a diferença entre um átomo e uma molécula, porque eu não sei, mas me dá uma chance, o senhor nunca vai se arrepender. E realmente não dá para se arrepender, sabendo que o Jesus Soares, entre outras coisas, foi professor na Henry Medical School dos Estados Unidos, no departamento de neurociência, quer dizer, um dos colegas mais avançados, que fez estudos de RNA cerebral em ratinhos incondicionados e não condicionados e assim por diante. Essa história do Jesus espelha talvez a história de, na maior parte dos ex-estagiários do seláfisco, uma história de crescimento, de compromisso, de luta constante. E, por falar nisso, eu vou passar a história do que esse camarada está fazendo aí. Estão chegando, uma vez, tinha uma pessoa que chegou e viu uma pessoa quebrando pedra e perguntou, o que você está fazendo? Ele respondeu, evidentemente, você não está vendo? Estou quebrando pedra. Aí ele chegou para uma segunda pessoa, que também estava lá quebrando pedra, e perguntou, o que você está fazendo? É, você não sabe, estou quebrando pedra para ganhar dinheiro, manter minha vida, quero fazer minha vida, eu ganho pedra, eu quebro pedra para manter financeiramente bem com a minha família. Muito bom. Aí ele chegou em um terceiro e falou assim, e aí, o que você está fazendo? Ué, você não sabe? Eu estou construindo uma catedral. É exatamente esse o espírito, eu acho que das pessoas que passaram no seláfisco, cada uma ajudando por uma parte e por outra a construir progressivamente o que foi a catedral que se transformou o seláfisco nesses 40 anos. E a gente tem, nesses 40 anos, três mosqueteiros, que, como diz a história, são quatro. Então, estão aí os três, o Carlos Duarte, o primeiro presidente, está da direita para a esquerda, porque é alguma coisa de gênio oriental na foto, mas é o Carlos Duarte, primeiro presidente, a Nancy França, eu e agora o Timóteo, que tem o nosso líder, o nosso grupo nos últimos anos. Esses presidentes tiveram sempre a noção da importância do livre pensar. E do livre pensar significa, em geral, ir contra a corrente. O seláfisco é contra a cultura. E saber, é importante, que talvez, quando todos estão indo em uma direção, aquele espermatozoide maluco que está indo na outra direção, talvez ele esteja dando a pista de uma coisa interessante de ser buscada. E é por isso que nossa história mostra diferentes situações, de como se fosse colocar o ovo em pé, como o seláfisco conseguiu em algumas coisas, como a promoção da atividade física. Nós criamos o conceito de um laboratório terceiro mundo, onde uma fita métrica e um cronômetro podem fazer muita ciência. Com uma fita métrica e um cronômetro, a gente pode, por exemplo, medir que as crianças, forças de membros inferiores de criança, e assumindo esse valor de 18 anos como 100% da maturação, podemos especular que aos 11 anos, as meninas amadureceram 90% e os meninos só 75%. Com a mesma fita métrica, a gente pode responder perguntas tão interessantes como com a criança que passa dos 12 para os 13 anos, ela aumentou a sua força de perna, mas ela aumentou o salto vertical porque ela aumentou realmente a força ou porque ela cresceu na altura. Então, a gente, usando a alometria, a gente pode responder essa pergunta de uma forma muito interessante. Sempre usando uma fita métrica. E conhecendo nossas crianças e comparando com outras, nós pudemos conhecer nossas crianças e comparar com outras crianças do Brasil, com outras crianças do mundo, em diferentes países da América do Norte, da Europa e da América Latina. Com a fita métrica ainda, a gente pode medir a distância intermaleolar e, por exemplo, mostrar uma relação muito espetacular entre a velocidade que uma criança consegue percorrer 50 metros e a intensidade do geno valgo, mostrando que o geno valgo é realmente, talvez, um proxy de atividade física porque ele realmente atrapalha em 10% o rendimento das crianças que vão percorrer 50 metros. Com a fita métrica, nós conseguimos marcar uma pista de atletismo. O Carlão estava me lembrando que nós usámos uma fita métrica de um metro para marcar uma pista de atletismo. E fizemos o teste de 40 segundos, que é uma proposta para medir a potência na aeróbica lática e total. E vocês veem aí os índices, que a correlação com o lactato foi de 0,91 no pós-teste e no pré-pós-teste, 0,89. A correlação com o ingate vai ao 0,86, 0,92. E, mais uma vez, usando a fita métrica e um cronômetro. Passando da fita métrica para outras ideias que passaram no celular físico, a Sandra criou a autoavaliação de maturação sexual que se mostrou mais eficaz do que a matura feita por médico. A autoavaliação era mais eficaz do que o doutor fazendo o diagnóstico de maturação das crianças. Nós usamos também a estratégia Z, criamos a estratégia Z, onde nós temos um dos ícones do celular físico, a Hortência Marcari, a Paula, a Hortência, que lá nasceu esportivamente em São Caetano, no nosso laboratório, com 12 anos de idade, quando ela foi avaliada a primeira vez. Outra coisa interessante, que com a fita métrica a gente conseguiu associar no trabalho do Tiogo, que o genovalgo leva a obesidade, não o inverso. Não é a obesidade que leva ao genovalgo, mas o genovalgo, sim, é a causa da obesidade. Está certo? Como vocês veem nesse recente artigo publicado. Com a dinamometria manual, nós conseguimos mostrar uma coisa fantástica. Se vocês quiserem aplicar um teste que pudesse dar ideia de todos os outros testes de pedidão física, o doutor Jorge Corrêa fica muito feliz em ver esse slide, porque com a dinamometria manual, nós conseguimos predizer velocidade, força abdominal, impulsão vertical, impulsão horizontal e agilidade. Não existe nenhum teste em todas as baterias de fitness que pode predizer tão bem os outros testes, como a dinamometria manual, que é um teste que pode ser feito no consultório, na clínica, ou seja, tem uma aplicação tremenda no futuro da medicina, uma vez que esse paper foi recém-publicado. A diferença entre o braço relaxado e o braço contraído com o braço relaxado, o índice de muscularidade, mostrou outra forma fantástica de predição de impulsão vertical, de impulsão horizontal, de dinamometria, de velocidade e de agilidade, um trabalho que o Luizinho acabou de apresentar no American College. E o Leandro acabou também de publicar, junto com a Emy Lee, um trabalho em que a análise do impacto da inatividade física no Brasil indica que a mortalidade, se a inatividade física fosse simplesmente, não precisa nem ser constantemente ativo, regularmente ativo, basta sair do sedentarismo, basta tirar o bumbum da cadeira. No chamado programa Levanta a Bunda Brasil, só isso é responsável para diminuir 50 mil mortes por ano na nossa população. E eu volto a dizer, não é fazendo os 30 minutos, basta deixar de ser sedentário para se conseguir esse resultado fantástico. E aí está a Emy Lee, nossa homenageada desta noite, e quero aproveitar aqui e dizer que é um prazer enorme poder ter você, a Emy, como nossa membro de honra, porque eu sempre admirei muito o trabalho de alguém que, saindo de uma nação de terceiro mundo, como da Malásia, e chegando lá em São Francisco, conseguiu... não tinha a menor noção do que era atividade física, não entendia por que o pessoal, na hora do almoço, saía para correr. E começou, depois, porque não tinha o que fazer e todo mundo corria naquele laboratório, começou a tentar correr, e daí fez essa carreira maravilhosa e trouxe esse paper fantástico dos 5,3 milhões de mortes por ano no planeta, no lance de 2012. Fizemos a estratégia Z, fizemos o mobile. A gestão mobile e como uma proposta de promoção de teoria de física em múltiplos níveis, em múltiplos setores. Na área de psicologia, sem dúvida, trabalhos pioneiros de sociometria foram importantes. E depois chegou a Regina Brandão, que deu uma dimensão bem diferente para o nosso centro e depois fez uma carreira maravilhosa fora do nosso centro, mas sempre mantendo um vínculo com a nossa casa, e a gente fica sempre torcendo por ela, porque, infelizmente, a imprensa não é fácil. Criamos um simpósio, como foi falado pelo Dante, um simpósio que, no começo, tinha mais pessoas na mesa do que no auditório. E, lá em São Caetano, conseguimos avançar até esse nível que vocês veem aí, já tinham bastante pessoas no auditório, e conseguimos, então, ir para a FEC, onde nós conseguimos fazer coisas malucas, como, por exemplo, abrir um simpósio em São Caetano com o Plínio Marcos, embaixo de uma tenda, porque o Brasil, na verdade, na época, já era uma crítica nossa, era tudo uma palhaçada. Então, nós resolvemos fazer um simpósio sobre um circo, que hoje seria um macrocirco, acho que seria uma coisa bem mais ordo do que nós conseguimos naquele período. Chegamos aqui nesta nova casa, há alguns anos, estamos muito felizes aqui, mas os tempos eram outros, como vocês vão imaginar. Essa mesa que vocês estão vendo, gente, era como a gente fazia slide, está certo? porque tinha que fazer em cima de um papel vegetal, colocar a foto embaixo, ir copiando, e, se você errar, você tem que começar tudo de novo, é uma loucura total. Afinal de contas, a nossa tecnologia era tão de ponta que nós tínhamos uma HP 25, que era o máximo, que nós tínhamos no celular físico, e todo mundo disputava aquela máquina à tapa para poder fazer análise de resultado. Nós temos diferentes projetos especiais, nós temos um projeto em Ilhabela que começou com o Cornélio, professor maravilhoso de Educação Física, lá da ilha, e que, nesses anos todos, nós fomos completando 36, estamos indo para 37 anos desse estudo misto longitudinal, em que a gente vai, em abril e outubro, lá para a ilha medir essas crianças, e que essas crianças deram o nome do teste de teste da bicicleta, que é o nome que as crianças da ilha chamam carinhosamente do nosso teste. E que é uma época muito boa, todo estagiário tem boas membranças dessa época. Mais recentemente, quer dizer, não tão mais recentemente, há 17 anos, a Sandra começou um projeto longitudinal de envelhecimento em São Caetano, que tem três dias por semestre, já fez mais de 6 mil avaliações em 30 ciclos, e tem resultados fantásticos, como esse aqui do Manchine, que mostra que idosos ativos, sexualmente, têm melhor nível de aptidão física. É uma coisa incrível. Vejam que a apreensão manual é maior nos sexualmente ativos, eu não sei qual é a razão, mas, mas é interessante, porque eles são mais ágeis e têm melhor equilíbrio. Aí a gente imagina o porquê. Então, o Programa de Atividade Física, o Senior Fit, que é uma proposta que a Sandra ganhou um prêmio muito importante do Banco Santander, do Prêmio Talentos de Maturidade, ela ganhou esse prêmio, e ela criou um programa de ação dentro dos asilos, de promoção de ativos de ativos de ativos de ativos. Imagina a dificuldade para ativos de ativos de ativos em morador de asilo, em que 91% dos moradores são sedentários. 91%. E o pior, 82% dos funcionários são sedentários também. Então, como é que um sedentário vai tomar conta de um morador sedentário? É uma coisa, samba do crioulo louco. Então, nós temos um trabalho muito interessante e que a gente já tem alguns resultados, com o número de passos por semana, que vocês veem que mulheres independentes são 59% mais, dão mais passos do que as mulheres institucionalizadas. Mas mais interessante que isso, isso é um trabalho que também mostra que essas mulheres conseguem ter uma diferença das independentes institucionalizadas absurda. Vocês veem que há uma diferença de 31% para a apreensão manual, que eu não sei para que serve, mais 50% na flexão de braço, 49% em levantar da cadeira, 52% em marcha estacionária. Muito bom. Nós criamos a Gita São Paulo. A Gita São Paulo está fazendo 17 anos. E eu quero só lembrar que hoje o ebola está matando quase 3 mil pessoas na África. A imprensa inteira não para de dizer isso e todo mundo está consternado com as 3 mil mortes de pessoas na África. A Emily mostrou que 5,3 milhões de pessoas morrem por ano no planeta, o que significa que só hoje, nas últimas 24 horas, 145 mil, 210 pessoas morreram por causa da inatividade física. Infelizmente, isso não é matéria, nem é o subtroço do vice-treco em nenhum meio de comunicação. É lamentável essa situação. Nós temos que mudar esse jogo. E a Gita veio para tentar modificar a percepção social do risco, mudar como o povo encara inatividade física como um fator de risco e ser um método de integração, de inclusão, de descapacitados, de obesos, de crianças e de idosos. Aí vocês estão vendo a doutora Gro Bruntland, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, que mostra uma tensão que veio da OMS para o nosso programa. E aí vocês têm a doutora Gro fazendo sua atividade física com grupos do Agita São Paulo em um hospital da Zona Leste de São Paulo. Mas também nós conseguimos agitar o Ban Ki-moon, está certo? O diretor das Nações Unidas, que agora, recentemente, em um dos programas da Rede Atleta e Física das Américas, mas precisamente na Costa Rica, ele foi agitar. também pelas ruas de São José. Os nossos dados mostram uma diminuição dramática no nível de sedentarismo, uma diminuição percentual de 70% no nível de sedentarismo em todas as cidades do Estado, quando a avaliação foi feita para o Estado de São Paulo. Isso significa, segundo o Banco Mundial, uma economia de 310 milhões de dólares por ano no setor saúde do Estado de São Paulo. Se nós formos analisar o número de publicações no Brasil, vocês vão ver, essa que usam atividade física, se observa nitidamente dois pontos de deflexão. Um em 96, que foi quando surgiu Agita São Paulo, e outro em 2000, quando surgiu Agita Mundo. Então, é interessante que essas duas coisas são dois pontos de deflexão. O que eu chamo a atenção é que, antes de Agita São Paulo, a nobre universidade, a nobre academia, não tinha produzido uma tese sequer usando atividade física no título do seu trabalho, porque realmente ou não chamava atenção ou era uma vergonha colocar atividade física no título do seu trabalho. E, a partir daí, as coisas mudaram, graças a Deus. Aliás, para vocês verem um pouquinho do que acontece em São Caetano e por que nós somos o melhor IDH do Brasil, deixa eu jogar lá para a minha cidade, nós temos aqui a mortalidade por todas as causas em linha azul para São Caetano e vocês veem que, realmente, nós estamos devagarinho decrescendo, enquanto São Paulo está decrescendo menos e o Brasil está aumentando. Mas o mais espetacular é a morte cardiovascular, em que vocês veem, realmente, que nós temos uma diminuição progressiva de mortalidade cardiovascular bem maior do que em amarelo. Nós estamos conseguindo em São Paulo também uma diminuição, enquanto que o Brasil, como a Emily mostrou hoje pela manhã, os dados do Brasil não mostram melhor, mas os dados de São Paulo são distintos do resto do Brasil. E nós agradecemos a todas as comunidades de São Paulo que estão agitando o nosso estado. A rede de trabalho física das Américas, inspirada em nós. Então, é um prazer poder coordenar essa rede que nós temos três representantes aqui conosco, a Maribel e o Jorge Alin, do Oscar. E que nós inspiramos a Agitar Mundo Network, uma rede que está hoje em 72 países e que nós estamos aí agitando o mundo. Passaram pelo nosso superatletas, como esse cidadão aí, esse negão, e a Ana Moser. Passaram atletas como o Oscar, Paula, Marcel, e vocês vejam que muitos deles com as carinhas bem jovens, porque eles passaram ainda quando não eram superatletas, se passaram quando eram pretensos atletas. E foi realmente um trabalho muito legal que nós pudemos fazer com esses atletas, como o Carioquinha, etc. Está vendo, Dante? Eu fui bem generoso com o basquete. Nós deixamos algum legado para a área. Nós criamos, nós inspirado e coordenado pelo CELAFIS, que foi fundado o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, lá em minha casa, na praia, no litoral norte. E nós tivemos dois patronos, o Dede Barol e a Jana Paríscova. Nós também criamos revistas. A Revista Brasileira de Ciências do Esporte foi o primeiro número feito no CELAFIS, que, graças à coordenação do Osmar, que tratava o joelho de um senhor rico, que conseguiu, ele era dono de uma empresa e resolveu financiar a revista para nós. E o Osmar falava que sempre dava um remédio um pouquinho a menos para o joelho doer, e aí o camarada continua mantendo a nossa revista. Criamos uma segunda revista, a Revista Brasileira de Ciências e Movimento, que a Universidade Católica de Brasília carrega hoje em dia a sua bandeira, e a gente fica muito feliz com isso. Mas criamos também uma publicação para o público leigo, que é Saúde Boa Forma, uma revista que conseguiu vender 80 mil exemplares na primeira edição, 120 mil na segunda, e começou de forma auspiciosa esse contato com a população. Nosso cuidado com a capacitação de pessoas é fundamental. Eu não vou mencionar todos os cursos que nós fizemos, eu quero só lembrar um, que eu acho que hoje o Mike falou pela manhã, que é muito significativo, o curso Internacional de Teração de Física e Saúde Pública, cuja série foi feita em 19 cursos, só coordenados pelos selafistas, e hoje a série alcança 38 cursos, segundo o doutor Bilkow, e nós estivemos em diferentes países, em diferentes continentes, inclusive, como vocês vão ver aí, bem circunspectos esses colegas aí de Kuala Lumpur, bem diferente do que o pessoal agitado do Brasil. Mas, enfim, nós estivemos com esse cuidado e promoção da capacitação dos recursos humanos. A presença nos congressos olímpicos foi muito grande. A primeira presença foi no congresso pré-olímpico de Los Angeles, onde nós fomos os quatro, a Edna, o Jesus Soares e a Sandra Cavazzini. E eu, não sei como a gente escondia as meninas no nosso quarto, e era um quarto separado de homem e mulher. Vocês imaginam para essas meninas tomarem banho no... Era realmente uma situação dramática, a gente tinha que fazer uma cobertura, um corta-luz para elas entrarem, a gente puxar uma cortina para elas tomarem banho num banheiro de homens. Então, é uma coisa que vale a pena a gente compartilhar um pouquinho com vocês das histórias não contadas do Selafisky. Lá ocorreu a seleção de ouro, que foi prata, e nós começámos a nossa presença nos congressos internacionais pré-olímpicos. Está aí uma série deles, e que fez com que o professor Tubino fizesse depois ter uma afirmação interessante. Mas, no pré-olímpico de Atenas, nós ganhamos a Flávia e a Glaucia ganharam o prêmio de melhor, o prêmio de jovens pesquisadores do Congresso pré-olímpico. Foi mais uma vitória internacional. Tivemos ainda recentemente em Glasgow, no Congresso pré-olímpico de Londres, e queria lembrar que o Tubino, nosso irmão, que foi mencionado aqui no começo, ele foi uma das pessoas que primeiramente falou que ele, sempre muito bem informado, falou que nós, do Selafisky, tínhamos a maior participação em congressos olímpicos, já na história, isso há muitos anos. E, realmente, nós continuamos mantendo o perfil, e o Selafisky é a instituição no mundo que mais trabalhos aprovados em congressos pré-olímpicos tem em toda a história desse congresso. Nós tivemos uma relação com o American College muito interessante, muito importante. Vocês vão gostar de saber que eu fui o primeiro médico a apresentar um paper no American College em 1975. O Claudio Gil foi o primeiro estudante de medicina, ele era do Selafisky na época, e ele apresentou o primeiro trabalho como estudante de medicina no American College, isso sempre sendo os primeiros latinos a invadir o American College. O Jesus Soares foi o primeiro professor de educação física latino a apresentar no American College. A Sandra Cavazzini foi a primeira psicóloga latina a apresentar no American College. Mas isso tudo redundou, realmente, num prêmio muito, para nós, extremamente emocionante, que a gente recebeu em nome de toda essa família de 270 ex-estagiários que compuseram a nossa história, e que, daquilo, a gente agradece profundamente e também o American College por reconhecimento. E agradecemos, mais uma vez, ao professor Claude Bouchard, ao professor Stephen Blair, que patrocinaram a ideia maluca de oferecer essa candidatura dos nossos nomes a esse prêmio. O culpado são vocês, Steve e Claude, mas a gente agradece bastante. As publicações são diversas, não vamos falar aqui de todas, mas o sonho virou o primeiro livro, em 1982, ele está na sétima edição, e, a partir desse livro, surgiram tantos outros sonhos que viraram em outros livros, e nós temos, só dos anais do simpósio, vocês têm uma ideia, e cada ano a gente publica um dos anais, e aí tem uma série completa dos anais do simpósio. Nós tivemos o privilégio de ser indicado na Enciclopédia de Criança e Adolescente e Atleta para ser o autor do capítulo de Detecção de Talentos, quando o Odibaror foi o editor dessa publicação. E nossas publicações invadiram até a China, como vocês estão vendo aí, e, inclusive, deu um problema só na tradução para os redatores lá, que não conseguiram traduzir a Gita Galera, e ficou por isso mesmo. Nós temos que agradecer um reconhecimento, um reconhecimento que a Alga Lucia Sarmento detectou num trabalho as instituições mundiais mais impactantes, e nós fomos a terceira, ficando só a prazo da IUP e do CDC em termos na área de promoção de atividade física no mundo, e nós temos todos esses nós aí, vocês vão ver que eu fiz aquela pontinha vermelha que vocês estão vendo ali, e está... Não tem pontinha, tudo bem. Nós fomos citados no Lancet, e também, recentemente, na Nature, tivemos um artigo que citou o trabalho publicado pela Sandra, e isso nos dá muito orgulho e reconhecimento. Nós fomos reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, que, num trabalho de revisão das intervenções efetivas, coloca a Gita São Paulo como a primeira spotlight de toda a publicação. Nós tivemos o Banco Mundial, como nós já falamos, essa economia, de 310 milhões de dólares, que eles apontam, mas, mais que isso, o Banco Mundial criou uma cartilha, preparou para o encontro das Nações Unidas, em 2011, e ofereceu para todos os presidentes dos mais de 200 países presentes a proposta de que promoção de tarifística devia seguir o modelo do Agita São Paulo, e eles mostraram as razões para essa assertiva do Banco Mundial. Nós ganhamos a primeira estrelinha com o modelo biológico. Foi o primeiro prêmio. E nós gostaríamos, então, de mostrar para vocês esse prêmio do modelo biológico, que foi a primeira, cada estrelinha do Celar Físico representa um prêmio mundial. E nós estamos pedindo para a Ludmilla que venha aqui para mostrar para vocês esse prêmio que foi o primeiro de nossa estrelinha. Ludmilla é uma ex-estagiária do Celar Físico, como você sabe. Nós ganhamos o prêmio Felipe Noel Baker, que é dado pelo Conselho Internacional de Ciências de Esporte, e nós estamos pedindo para o Erinaldo Andrade vir aqui também, trazer esse prêmio para compartilhar com vocês esse prêmio. Nós recebemos o prêmio Príncipe Faisal da Federação Internacional de Educação Física, e nós estamos pedindo para o professor Carlos Ventura que ele venha aqui ao palco também compartilhar esse prêmio que nós ganhamos lá no Marrocos, o prêmio Príncipe Faisal. Nós ganhamos o prêmio da FIEP, o prêmio presidencial da FIEP, na pessoa do professor John Andrews, e estamos pedindo para a Fafá trazer ao palco esse prêmio também para compartilhar com vocês. Nós recebemos o prêmio do Dia Mundial da Saúde 2002, dado pela Associação Americana de Promoção da Saúde, como instituição que mais promovia saúde no mundo, e nós estamos pedindo para o Carlos Duarte trazer esse prêmio para compartilhar com vocês. Nós recebemos um reconhecimento do CDC, com uma placa muito bonita, e nós estamos pedindo para o João Prado, que é um estagiário que, inclusive, criou a bicicletinha, quando vocês veem a bicicleta do laboratório, foi o João Prado que foi o autor do desenho da bicicleta do Celafisques. E nós, por último, recebemos também o prêmio da Fundação Carlos Slim, como a instituição que mais promove saúde em todo o continente latino-americano. Estão pedindo para a Regina Brandão vir aqui ao palco compartilhar com vocês esse prêmio. E, por último, mas não menos importante, nós recebemos, como foi falado já anteriormente, o Citation Award do American College of Sports Medicine em 2014, que nós estamos pedindo para que o Martin traga aqui ao palco e complete os oito prêmios, as oito estrelinhas mundiais que nós recebemos e que a gente tenha satisfação de compartilhar com vocês, porque nós recebemos isso em nome de vocês. Nós somos os vetores de um trabalho que eu sei que representa toda uma comunidade brasileira de ciências do esporte. Então, compartilhe dos prêmios e a gente agradece bastante a todos vocês com uma salva de palmas. Muito obrigado. Agradeço aí a todos. Podem voltar aos seus lugares se vocês puderem. Estão aí os oito prêmios mundiais dados à nossa instituição e cada um desses ex-estagiários ajudaram a gente a chegar lá. Mas o Sela Física também celebra. Vocês vão ver agora imagens de diferentes celebrações da nossa equipe. Vocês estão vendo a BA bem animadinha aí numa festa. Nós estamos vendo o pessoal comemorando num bar com a unidade náutica do Sela Física que vocês vão conhecer agora. Está certo? O pessoal bagunçava até lá dentro do Sela Física mesmo, sempre agitando. E vocês têm aí diferentes imagens como o pessoal comendo lá no Sela. Porque é uma coisa incrível. Eles trabalham como uma criança, mas comem como gente grande. É uma coisa impressionante. E, aliás, seguem comendo. Em Ilhabela, eu acredito que eles vão trabalhar porque eles comem depois. É uma coisa impressionante. E nós temos um café na praia, que é um café muito importante, que é um café que ninguém quer faltar porque sabe que aquele que for faltar o café vai ser cortado, vai ser trucidado pelos demais. Então, ninguém falta nesse café do domingo de manhã lá na praia. Aqui vocês têm um bando de loucos. Não precisa dizer qual time que os três torcem. Sim, porque tem um terceiro com a cabecinha lá dentro da água. mas a família também trabalha na nossa sala de reuniões. Vocês todos estão convidados um dia a ir lá para poder continuar agitando. Está aí o Bento Saltinho agitando, o professor Astran visitando o Selafisques. Aliás, nós temos que compartilhar com você o que nós aprendemos com os mestres. Então, o que nós aprendemos com os mestres foram humildade, dedicação, visão, ser trabalhador. São mensagens importantes que nós aprendemos com todos esses conferencistas internacionais que nós trouxemos para o Brasil. Mas os mestres também se divertem. Vocês vão ver a imagem dos nossos mestres se divertindo em diferentes situações. Isso aqui é para o meu amigo alemão, o Detlef contar que viu o Jürgen Palme agitando. E temos um projeto especial que o Dr. James Skinner lançou para analisar todos esses bumbuns que chamam-se culotyping. Então, a culotipia é um projeto muito interessante e que, inclusive, vocês estão vendo que lá em Medellín, uma vez ele está ali medindo em loco como fazer. Estamos com uma fita métrica, eu e ele medindo a bunda da gorda. A gorda é o nome da estátua mesmo, do Botero. E aqui nós temos o Dr. Astran também brincando um pouquinho, mostrando o espírito de humor, como eu falei, que é encontrado em todos os pesquisadores. Eu aprendi também que a ciência evolui em espiral e não em ciclos. Isso é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque, nessa espiral e não nos ciclos, nós teríamos um eixo, o eixo da complexidade no eixo vertical. E no eixo horizontal, o eixo da dificuldade. Se nós colocarmos uma instituição como o CELAFISC na base desse gráfico, nós vamos sentir que, para evoluir, nós vamos, às vezes, para a frente e, às vezes, levamos muito tempo para poder subir um pouquinho só de nível. Está certo? E nós vamos, então, nesse caminho em espiral até alcançar o ponto máximo. E essa é uma lição que a ciência me ensinou durante esses 40 anos de nossa militância. as lições finais que eu tenho para compartilhar com vocês é que Albert Einstein disse que o único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E isso realmente é algo que realmente o CELAFISC aprendeu bastante. E queria, nesse momento, fazer, também pegar um dos nossos dirigentes e dizer que o Timóteo, quando vocês veem o Timóteo hoje, todo aquele que ele gastou de energia, que ele lutou e que fez com que ele perdesse os cabelos que ele tinha fartos quando ele chegou ao CELAFISC, demonstra o compromisso desse cara tão fantástico que quem conhece ele de perto sabe o coração enorme que o Timóteo tem. É um cara que não sabe dizer não com uma pessoa que está sempre pronta para ajudar e para colaborar. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que a gente aprendeu nesse caminho. E diria que o Sir William Arthur Ward disse que o pessimista se queixa do vento, o otimista espera porque ele mude e o realista ajusta as velas. Nós procuramos, então, ser o mais realista possível, ajustando nossas velas para capturar a melhor energia que o vento possa nos propor. E queria compartilhar também uma lição que aprendi com a Sandra, que ela mandou essa mensagem para compartilhar com vocês. Obrigado pelo carinho e o apoio de todos estes anos. Cada um de vocês deu algo que leva comigo e me ajudará sempre a ser ou pelo menos tentar ser sempre melhor. O Vitor deixou sua semente em cada um de nós e corresponde a nós espalhar e continuar com outros sonhos que nos levem ainda mais longe. Sei que o simpósio será mais um evento de sucesso e que a nova e a seminova geração levará a instituição com o brilho que sempre teve. Uma parte de mim sempre estará aí escondida nos cantinhos torcendo para que o sonho nunca termine e que sempre apareçam mais loucos brasileiros, colombianos, chilenos, mexicanos para continuar construindo a catedral. Com todo o carinho de mereção de sempre, Sandra. Vocês todos se lembram do ET. E acho que a mensagem mais interessante que o ET deixou é a mensagem que quando você sente que a dificuldade todo mundo se lembra daquela cena, quando a cena final que está todo mundo cercado, o ET está cercado, vai indo com a bicicleta e está toda a polícia esperando, ele conseguiu sair voando. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês, que é a mensagem do sonho. Que nós não podemos simplesmente pensar o futuro em bases estáticas e realistas. Nós temos que também incutir na realidade um pouco no nosso sonho, porque a única chance que nós temos de mudar a realidade é sonhar para mudá-la também. E, com isso, eu quero concluir dizendo que o que eu aprendi melhor nesses anos na casa foram os cinco C's da nossa casa. Primeiro C e competência, porque sem competência nós vamos multiplicar a mediocridade. O segundo C e compromisso, porque nós devemos colocar a nossa competência a serviço de uma coletividade. Terceiro C e coesão, porque nós devemos estar, se possível, coesos, em equipe, para poder enfrentar os problemas que não são pequenos. O quarto C e criatividade, porque nós não viemos para simplesmente fazer a mesmice, nós temos um compromisso com a mudança e oferecer algo de novo para a comunidade. e o quinto C é um C que todos vocês têm muito bacana em vocês, que é o C que junta ao neurônio, que é o C do coração. Eu acho que realmente com esse amor que a gente consegue colocar a nossa capacidade intelectual é que nós temos alguma chance de vencer e continuar sonhando. Aliás, porque sonhar é muito importante, mas sonhar junto é muito melhor. E o sonho não acabou. Muito obrigado. Obrigado. Bem, encerrando essa mais uma brilhante palestra do Vitor, eu deveria entregar a ele um certificado pela palestra. Mas eu não vou fazer isso, eu vou quebrar o protocolo e eu vou pedir para uma pessoa vir aqui fazer essa entrega, que é o Carlão, o primeiro estagiário do Silafis, para que ele faça ao Vitor a entrega do certificado. É uma homenagem a todos os estagiários que participam dessa família. É um orgulho, Vitor. Vem cá, Carlão. E por falar em sonhos, nós temos que terminar de forma de sonhar, como o Dante, a gente sonhou todos esses anos, não é, Dante? Desde 68, quando nós começamos com a nossa carreira junto. e sonhar com as nossas bexigas, está bom? Então, peguem as bexigas, não assoprem ainda, não assoprem, calma, calma. Vocês têm que pensar primeiro no sonho, não é para ser mecânico, gente, tem que ser uma coisa que é o espírito do agito, o espírito do Silafis, que é primeiro pensar, pensar nas coisas bonitas, vamos sonhar, sonhe, pense nos seus sonhos, primeira coisa. Segundo, pensem nos seus sonhos e agora que eles estão no seu cérebro, vocês baixem os sonhos do seu cérebro para o nível do pulmão, vão baixando mentalmente. E agora que nossos sonhos estão no nível pulmonar, nós vamos assoprar nosso sonho dentro das bexigas, vamos lá. Pense em seu sonho pessoal, pense em seu sonho familiar, pense em seu sonho da cidade que você mora, pense no sonho do estado e do país em que vocês vivem, pense no sonho do mundo em que a gente vive. E agora que vocês têm o sonho aí no globo, na bexiga, tentem fazer um exercício de coordenação fina para fechar a bexiga com o seu sonho. Muito bom. E agora que você já tem o seu sonho, vamos tentar fazer o que os chineses nos ensinaram. A primeira coisa que tem é contemplar o nosso sonho. Olha, vamos contemplar o nosso sonho e vamos mostrar para o nosso colega ao lado o nosso sonho. Vamos contemplar junto. Olha o nosso sonho. Veja como o meu sonho é bonito. Muito bom. E agora que vocês agitaram o colega ao lado, vamos começar a agitar o sonho. Vamos começar a agitar o sonho. Que legal. Muito bem. E agora que vocês estão agitando, estão agitando tudo com a mão direita e a esquerda está sedentária. Vamos agitar a outra. Isso. Muito bem. Eu nunca vi gente que quer mudar o mundo agitar sentado. Vamos ficar em pé. Isso. Muito bem. E agora vamos tentar fazer com que os nossos sonhos comecem a ser elevados devagarinho para cima. Primeiro os sonhos são mais baixos. Não vão perder o controle. E cada vez mais altos o nosso sonho. Isso. Agora é a hora da foto. Vamos lá fazer a hora da foto. Tiraram a foto. Esqueceram de fazer a foto? Muito bem. Está bem. Muito bem. E agora que vocês já fizeram esse exercício, agora vamos tentar fazer um carinho no nosso sonho e tirar um som gostoso. E muito bem. Muito bom. Muito bom. E agora nós vamos querer que a energia nós vamos fazer com que a energia do nosso sonho saia dessa bexiga, desse globo e vá pelo planeta fora. Está bom? Então eu vou contar até três e nós vamos explodir as bexigas e evidentemente depois vocês vão pegar no chão para nós darmos uma boa testada que nós não somos japoneses mas somos civilizados. é um, é dois, é três. Vamos lá. Muito bem. Selafisques, 40 anos. Muito obrigado. E na sequência recolhendo os papel, as bexiguinhas o Selafisques e o Instituto de Bebidas para Saúde e Bem-Estar Coca-Cola Brasil convida todos para celebrar num delicioso coquetel. Estamos chamando os ex-estagiários para vir aqui fazer a foto oficial. gente, os ex-estagiários que... ... ... ...